Se para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S contínuo no domínio D, com x1 menor que x2, temos f de x1 menor que f de x2. Então, podemos afirmar que a função f é... Galera, se tu não sabe qual é a definição, o que tu faz, cara? Monta aqui, ó, uma reta. Tu sabe que x1 é menor que x2. Então, x1 está aqui e x2 está aqui. Tu sabe que f de x1, né, que é o valor de y, é menor que f de x2. Aí você liga esses pontos. Olha que fácil, se tu não sabe. Liga esses pontos. Opa, essa função é crescente, obrigatoriamente. Pronto, matou. Viu? Sem saber a teoria, crescente. Gabarito, letra A.